Me fala uma coisa aqui, eu tô errado, me corrija, que chegou a ser noticiado que você tinha saído do Sport TV e não era nada disso, era uma mentira, erraram, não sei nada, fake news, não sei se foi fake news ou não. Eu tô acostumado, já tô acostumado infelizmente com o negócio de fake news, né, e de notícia falsa mesmo, notícia, por duas vezes foi noticiado que eu fui demitido do Sport TV, as duas vezes erraram, né, na primeira vez não aconteceu absolutamente nada, a primeira vez noticiaram e deram uma lista de pessoas que, né, teve uma lista e tal, Coisa baixa, né? E eu tava na capa, né, da... a primeira vez deram uma lista e não aconteceu nada, mas muita gente à época foi demitido mesmo nessa época, teve um facão lá, muita gente, porque foi a época em que houve a união Globo e Sport TV, o esporte todo e tal, e aí teve muita gente que... a tal da sinergia, quando falar em sinergia, velho, sai correndo, quando fala em sinergia, sai correndo porque alguém vai perder emprego. Mas não foi o meu caso, até porque eu também tava participando do processo de sinergia, escolhendo as pessoas que ficariam, que continuariam e tal, não foi o meu caso. E a segunda vez, também disseram que eu fui demitido e dessa vez eu saí, mas eu pedi demissão, né? A verdade é que eu pedi demissão e houve um comum acordo nessa saída depois de 20... mais de 20 anos de TV Globo. Mas aí a notícia... eu fui demitido, fui demitido também... já tô acostumado com o negócio de fake news, né? Como diz o Capê, ninguém bate em cachorro morto, né? É, isso aí mesmo. É, você construiu um nome muito forte também, muito consolidado, né? Então o pessoal, obviamente, vai usar o seu nome pra ganhar repercussão. Sim. Infelizmente é assim que funciona. Sim. Mas você se arrepende de sair da TV Globo? E aí, eu já em mim, uma outra pergunta, a gente vê o sucesso que você faz no YouTube também, com o seu canal falando mais de Corinthians, que depois você vai falar um pouco mais sobre isso, né? Nenhum minuto. É, o arrependimento de nenhum minuto de sair da TV Globo, porque eu já tava com o saco cheio da TV Globo, né? O casamento, ele não acaba se não tiver legal, se tiver bom. O casamento, ele acaba quando alguma coisa tá errada e vai acabando, sabe? Vai acabando aos poucos, tal, até que chega uma hora em que alguém resolve abandonar o barco. A grande verdade é que eu perdi espaço lá dentro, eu fui pro Rio de Janeiro pra apresentar um programa. Fiquei dois anos no Rio de Janeiro, era pra ter ficado três, e a minha família não se adaptou ao Rio de Janeiro. E eu pedi pra voltar, e voltei, um pedido meu. Pô, eu sou do interior de São Paulo, minha família também. A gente chegou no Rio e a gente não se adaptou ao Rio de Janeiro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de São Paulo, adoro São Paulo. Morei aqui na cidade de São Paulo mais de 20 anos e adoro o interior, enfim. O Ulisse é do interior também, sabe as diferenças do que é o interior de São Paulo e o que é o Rio de Janeiro. É muito diferente. E pedi pra voltar, e quando eu peço pra voltar, eu já vou na contramão da história. É, porque eu recebi uma promoção pra ir pro Rio, no momento em que tava tudo, que a emissora estava, que a cabeça da emissora sempre foi no Rio. Mas São Paulo tinha perdido muita força, né? É, se quer, São Paulo não tem mais diretor hoje aqui em São Paulo, não tem mais. E desde 2016, São Paulo não tem mais diretor em São Paulo, né? Então quando eu volto, eu já volto perdendo espaço. E aí, cara, começou a perder a graça, sabe? Uma mistura de política no editorial, no esporte. É, uma lacração na discussão de futebol, que eu não gosto. Eu gosto do... Eu tenho um jeito muito diferente do que... Você vê aqui, assim, eu consegui ficar na TV Globo durante mais de 20 anos tendo um estilo completamente diferente da TV Globo. Absolutamente diferente, né? E que não se encaixa com eles, né? Não sou politicamente correto, sou mais popular. Ouvi, cresci, e a minha escola é de meios de comunicação populares, de profissionais populares, né? Rádio Globo, Rádio Record, meios de comunicação que falam com o povo. Eu acho que o futebol fala com o povo. O que vocês fazem na Bandeirantes, na rádio, na TV Bandeirantes, é isso, né? O que faz no jogo aberto, o que faz nos donos da bola. Esse negócio de ficar discutindo futebol como se você está discutindo economia, ou discutir futebol de terno e gravata. É um negócio que não combina, né? Não tem o menor cabimento. E aí eu já não estava mais gostando disso. E virou militância no ar, né? O que o Sport TV faz até hoje. É militância no ar, o que a TV Globo faz. E aí eu optei por sair. E claro que você paga um preço, né? Porque a televisão também não queria que eu saísse. Me ofereceram um programa para voltar para o Rio de Janeiro. Pediram para que eu ficasse durante a Olimpíada. Eu não quis ficar. Então saí. Foi difícil a decisão, foi difícil, claro. Mas estou feliz. Eu não quis ficar. Obrigado.